Essa daí na orelha? Nossa senhora! Chegando, chegando. Já caguei! Só uma jaca dessa acabou. Acabou com isso. O Anaya está cansado. Vai comer só duas coxinhas. Olha que aqueles que estão me ouvindo aqui, vem aqueles que comeu três coxinhas, aqueles enrolados em sartxixas. É o João, não é? É o João. Nossa, vai ser tão bonzinho daqueles dias. Fala pra ele aí, ó. Deixa eu fazer um comentário. Comenta, é comentando aí. O pessoal do Pedal Araraquara está muito desanimado. Mais três semanas que a gente vem pedalar, com uma turma reduzida. O que é isso, pessoal? Vamos andar, hein? Vamos por o final de ano, festas. Foi a bunda pra andar, hein, gente? Foi a bunda pra andar, queimar caloria pra vocês poderem comer mais, tomar cerveja, pô. O Garcia, seu folgado, sem vergonha. Preguiçoso. Preguiçoso. Olha que Ford e Harley Davidson, gato. Olha. Olha, rapaz. Aí sim. Chegando e goendo. Chegando e goendo. Equipe reduzida. Equipe reduzida. Vai te passa. Olha. Vai, vai, você leva, hein? É uma só.